Os dois vão pro saco, é dois a menos pra encher o saco da sociedade. Esses aí tiveram inclusive a oportunidade, como muitos aí, de se entregar, mas acabaram escolhendo o enfrentamento. E quando vão pro enfrentamento, sempre levam a pior. E quando é a Rotam, é a pior dobrado. Então, o capitão já tá comigo aqui pra dar detalhes. Capitão, tudo isso começou com esse roubo. Lá, né, depois dessa caminhonete, foram pro entorno ali do Distrito Federal e acabaram cruzando com as barcas. Boa noite. Boa noite, Fred. Boa noite, Silvia. É isso mesmo, Fred. Equipes da 4ª Cia de Rotam, localizada no entorno sul do Distrito Federal, receberam informações do nosso COPOM de que dois criminosos, com emprego de arma de fogo, haviam roubado a caminhonete de um casal na cidade do Gama, no Distrito Federal. Passado algum tempo, uma equipe de Rotam em patrulhamento na cidade ocidental deparou com esse veículo. Na tentativa de abordagem, o veículo empreendeu fuga, havendo aí um acompanhamento. Foi solicitado o apoio de outras equipes de Rotam e, num dado momento, o criminoso que conduziu o veículo perdeu o controle do carro, vindo a apagar esse veículo. Imediatamente, desceram do veículo os dois criminosos, efetuando disparos de arma de fogo contra os policiais de Rotam. Houve o revide, a injusta agressão, sendo um dos criminosos ferido. O outro continuou a empreender fuga a pé para uma região de mata. As equipes de Rotam, que ouviram o pedido de apoio, aproximaram do local, sendo que uma já estava chegando na ocorrência. Nesse momento, conseguiu acompanhar o criminoso que estava em fuga a pé. Esse criminoso, ao perceber a presença dos policiais de Rotam, efetuou disparos atentando contra a vida desses policiais. Houve novo confronto e esse indivíduo também foi ferido. Olha, Silvia, a gente mostra mais uma vez aí. O pessoal põe na tela aí as armas que foram encontradas com esses bandidos. Você pode ver, você que está em casa, que a gente tem noticiado aqui com muita frequência, né, com relação a esse tipo de coisa. E aí a gente parabeniza mais uma vez a equipe de Rotam com esse enfrentamento.